Menino que vem de aí, ai meu Deus, vem de arroz e maranhão O mestre que me criou, tá no engenho a proteção Ele batizou minhas pernas, ele me curou de doenças Parei de medo de eu, com a nega velha pra o dia ou de canção Segredo de concordo, oiaiá, quem sabe é são caminhar Caputa de sanção, coração de São Matheus Quando eu fico bem ganhado, oi, quem pode comigo é meu Viva meu Deus, viva meu Deus, camarada Viva meu mestre, viva meu mestre, camarada Viva meu mestre, viva meu mestre, camarada Viva meu mestre, camarada Viva meu mestre, viva meu mestre Viva meu mestre, viva meu mestre, viva meu mestre